Rapaz, assunto é só isso aí, moço. Olha a coloração desse peixe, que coisa mais linda, cara. Cê tá doido? Esse aí é o jacundá, o verdadeiro jacundá. Esses dias atrás eu trouxe um vídeo que até repercutiu bastante de um peixe muito parecido com esse, que tinha características diferenciadas de coloração. A gente até comentou que tem alguns aquaristas que pagam uma nota preta até 100 mil reais, ou mais ainda, pra ter um peixe único como esse, pra dar seguimento a esse tipo de coloração e melhoramentos, né? Aí, rapaz, nesse vídeo em questão, não era o jacundá, né? Não esse, o outro, né? Não era um jacundá, era um tal de snakehead. É um peixe asiático, né? Que foi introduzido pelos aquaristas aqui no Brasil. Infelizmente, foi solto, né? Nos lagos, nos rios. E como todo peixe exótico, tá causando alguns probleminhas ambientais aí, mas é aquela coisa, né? Nisso, meu amigo, a gente tá aqui pra corrigir aquele vídeo e comentar isso aí, né? Coisa linda, rapaz. Eu nem mexo com esses negócios de aquarismo. Já tô criando gosto. E analisa só, o cara soltou. Ou ele não sabe que um peixe diferenciado desse pode valer uma nota na mão de um aquarista, né? De alguém que pague pra ele pra ter esse animal no plantel. Ou ele não quer nem saber e só quer ver o bicho na natureza, né? Coisa bonita, rapaz. E aí